A CIDADE NO BRASIL Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Guardai-me, ó Senhor, convosco em vossa paz. Fiz calar e sossegar a minha alma, ela está em grande paz dentro de mim. Como a criança bem tranquila, amamentada, no regaço acolhedor de sua mãe. Guardai-me, ó Senhor, convosco em vossa paz. Confia no Senhor, ó Israel, desde agora e por toda a eternidade. Guardai-me, ó Senhor, convosco em vossa paz.